E aí, cobalho, molhinha! Beleza? Eu tô acerendo aqui, em busca. Não sei se o trabalho é bacana, que a maçaria vai ser o palco do compromisso. Tá joia? Tô aí na companhia do Dubola. É? Imagina aí, ó. Passando que passando aqui pro nós, aqui, ó. Tá joia? Aí, é o Dubola. Ele mesmo, ó. Oh, Dubola, tá aqui, meu amor? Toma pra nós aí, Dubola. Descansa aí. Só um pouquinho, se Deus quiser, nós tá lá. Alô? Precisamos fazer os cachotes. Só motivo de voltar pra segunda parte. Tá bom aí? Paraguassu, não aguentou, chorou, ficou no retrovisor. A Marapesa vai estar tendo centristema ali. Daqui a pouco, se Deus quiser. E nós chegamos lá. Tá bom? Graças pra todo mundo aí. Fica com Deus. Fernanda, né? Filha? Filma na trajeira do Góla. Coetiva! Não, 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 não!